Olá meus amores, hoje eu vou fazer um chá para você que está sofrendo com osteoporose porque o combate a osteoporose é um chá excelente, também acaba com anemia você que sofre com prisão de ventre, com gases, o intestino não funciona bem este chá aqui é indicado para você se você também está com a glicose alta, com colesterol alto, triglicerídeos altos esse é o chá para você, e é fácil de fazer, são ervas fáceis você vai usar a couve e o capim imão capim imão, como muita gente já conhece, é o capim santo, o capim cidreira é este capim aqui, sempre mostro, porque tem muita gente que faz confusão com a erva cidreira esse é o capim cidreira, portanto ele é fininho, comprido, é diferente da erva cidreira a erva cidreira é assim, capim cidreira é esse aqui que eu vou usar você compra em loja de produtos naturais, ou se você tiver no quintal, você pega aí umas 5 folhas dele, e você vai precisar da folha de couve para quem não conhece a couve, é esta couve aqui nós vamos comer manteiga, tá bom? deixa eu te mostrar a foto bem perto para você ver você vai precisar de 3 folhas dessa couve e umas 5 folhas do capim imão verde ou 2 colheres de sopa do capim imão você vai usar os 2 para fazer o chá se você está sofrendo com gastrite, com refluxo, tudo está ruim, estou com aquela derrimação, este chá é indicado para você, é um excelente remédio natural e gostoso porque não fica ruim não, porque o sabor fica gostoso com uma tica, não adoce, nem com adoçante e nem com açúcar porque o resultado vai ser muito melhor se você não adoçar, ok? este chá também é um excelente cicatrizante natural se você está com o corpo aí inflamado, está com o feio desse corpo, machucadinhos você vê que custam a cicatrizar, aí come couve e faz chá de couve para beber eu vou colocar agora umas 3 folhas picadas, já piquei aqui 3 folhas para adiantar o vídeo bom, agora vou colocar 1 litro de água, tá? são 3 folhas de couve, 1 litro de água se for ver, você coloca aí 5 folhas de capim de mão deixa eu dar uma mexida aqui, as folhas ficarem isso no momento ela parece ser muito, você viu que o pote encheu daqui a pouco ela diminui para aquele pouquinho a couve é assim, cozinhou um pouquinho, ela diminui então vamos lá, deixa eu ferver, daqui a pouco eu volto para te falar como eu vou fazer por causa da minha erva que está desidratada assim que começar a ferver, você conta no relógio 5 minutinhos porque a couve não está desidratada, então vou deixar ela ferver 5 minutinhos não é como você vai refogar, só refoga na hora em quando nós estamos fazendo aqui o chá, então deixa eu cozinhar aqui, ferver um pouquinho durante 5 minutinhos já ferveu 5 minutinhos 2 colheres de sopa é suficiente 2 colheres de sopa agora você vai mexer já está aqui o chá da couve o capim de mão eu vou colocar 30 segundos pronto, agora eu vou deixar esfriar e daqui a pouquinho eu volto bom, o que você vai fazer agora? você vai dividir essa porção em duas doses você vai tomar meia hora antes do almoço meia hora antes do jantar aqui não tem mais um litro depois que ferve 5 minutos eu tenho aí com a couve 5 minutos depois da ferver mais 30 segundos aí com o capim santo então não tem mais um litro, tem cerca de 800 ml você pode tomar esse chá até 30 dias seguidos sem problema nenhum duas vezes ao dia agora depois de passar 30 dias se você quiser manter você pode tomar uma vez ao dia você escolhe em meia hora antes do almoço depois por um bom tempo até você ver que não precisa mais depois continua só com o capim e mão eu tomo o capim e mão todos os dias um dia com a erva um dia com o outro mas eu tomo o capim e mão todos os dias então depois você pode manter uma dose ao dia se você quiser, claro então essa é a minha dica de hoje para você se você também está fazendo tratamento de câncer está aqui um forte aliado para você capim e mão e couve e para você também que é prevenir porque previne também o câncer tanto a couve como o capim e mão são excelentes anti-inflamatórios esse chá além de tudo isso como a teostoporose tomar com gáspios hoje vem tudo isso que eu já falei ele também vai te ajudar a emagrecer ok? tá então a minha dica de hoje para você muito obrigado pelo carinho muito obrigado por assistir mais um dos meus vídeos espero você ter gostado do vídeo de hoje fiquem com Deus beijos tchau 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 tchau